Bom galera, já baixei a atualização do Free Fire, vocês atualizaram o Free Fire de vocês ou não? Eu atualizei cara, agora tá top hein, vamos jogar, bora pra live, já se inscreve aqui no canal, já deixa aquele like bonito, aquele like só vocês sabem fazer, aquele like top de linha, então vamos jogar agora.